Vamos para o Globocop, Genilson Araújo, onde é que ele anda? Está tendo uma mega operação da Polícia Militar. Olha aí, Silvana. Genilson Araújo, você está por onde? Exatamente. Olha, Fachel e Silvana, eu estou sobrevoando aqui a região de Senador Camará e também da Vila Aliança. A Polícia Militar deu início, nessas primeiras horas da manhã, a uma mega operação, como a Silvana falou, na tentativa de desobstruir vias públicas, apurando denúncias feitas por diversas pessoas em relação à ocupação do espaço urbano. E essa operação, ela mobiliza os batalhões aqui da Zona Oeste, os batalhões da área aqui da Zona Oeste e também homens do Comando de Operações Especiais. Quando a gente fala do pessoal do Comando de Operações Especiais, a gente está falando do batalhão do BOP, do BOP e também da Polícia de Choque e também do Batalhão de Ações com Cães. O que a gente vê são barricadas, em chamas, em diversos pontos, já aqui da Vila Aliança e de Senador Camará. Vocês observam que foi ateado fogo em pneus, foi ateado fogo também em muito entulho e até manilhas, né? Vocês viram ainda há pouco ali, até manilhões, na verdade, foram colocados justamente para dificultar a passagem dos policiais militares. Nós não temos ainda uma informação a respeito de prisões ou apreensões, a polícia também está atenta a essa questão, né? Para a execução de mandados de prisão aqui na região da Vila Kennedy e também de Senador Camará. O que a gente observa é que os trens estão circulando normalmente, apesar dessa operação. Os trens estão circulando normalmente, há movimento de passageiros na estação de Senador Camará, mas é sempre um momento de muita tensão. Há relatos, inclusive, que nos chegaram dando conta de tiroteios. Portanto, quem está na região da Vila Aliança e de Senador Camará deve redobrar a atenção. Silvana e Fachão. Obrigado. Silvana tem mais informações sobre essa operação aí. Essa operação faz parte também da força-tarefa criada pela polícia, pelo governo do Estado, justamente para combater ações ali na... Inclusive, os policiais estão, neste momento, na estação de trem da Supervi. Aquela de roubo de cabo? Senador Camará, que é uma das mais críticas do sistema, justamente para fazer ali uma varredura. São, portanto, 350 policiais. Olha o helicóptero ali, Silvana. Exatamente, com o uso do helicóptero, sobrevoando aquela região. Então, a operação acontece na Vila Kennedy. Também o Senador Camará estão desobstruindo vias, têm mandados de prisão e também fazendo uma varredura ali no sistema ferroviário, justamente numa ação que faz parte da força-tarefa criada para combater o furto-roubo de cabos. Agora, você vê impressionante, né, Silvana, quando a polícia chega, que é o local certo, né? A polícia chega, a bandidagem já começa com a sua tática de sempre, né? De tentar dificultar a movimentação, né? E a gente tem aí aeronaves... Ai, bota fogo em pneu, bota fogo em lixo. E não é só um helicóptero que está lá, não, né, Genilson? Pode chamar se quiser, ok? Aí, exatamente, Genilson. São dois helicópteros, né, fazendo esse apoio aéreo. São dois helicópteros fazendo esse apoio aéreo, como você mencionou, Fachel. Um fazendo imagens e um atuando mais próximo ali das comunidades, justamente para proteger os policiais que estão nessa ação e também, naturalmente, os moradores, né? Óbvio que de manhã você acordar nessas circunstâncias é sempre um pouco assustador. Ainda mais com relato de tiroteios, fica aí, portanto, a nossa recomendação às pessoas que moram tanto aqui na Vila Aliança quanto na região de Senador Camará. Embora o tráfego esteja liberado, né, na Avenida Santa Cruz e também na Coronel Tamarindo, que é uma via que margeia a linha do trem, é sempre um momento de muita atenção. A estação ferroviária, como vocês podem observar, ela está funcionando, há passageiros aí nas plataformas, mas todo cuidado é pouco. Silvano e Fachel. E você vê essa imagem, Silvana? É a imagem da convivência com a tentativa da busca da normalidade junto com a violência. Você vê ali, de um lado, barricada pegando fogo, do outro, o pessoal ali seguindo a vida, que é o que dá para fazer, indo pegar o seu trem, enfim. Olha lá, é o fogo da barricada e a necessidade do dia a dia. Quer dizer, você tem, imagina o perigo que é você estar aí no meio de uma operação se deslocando para lá para cá, 6h23, né? E olha, os policiais estão neste momento, então, nessas duas regiões, Vila Kennedy e Senador Camará, tem mandados de prisão a serem cumpridos, estão desobstruindo vias, estão fazendo essa varredura ali na estação de trem de Senador Camará, justamente numa tentativa aí de tentar combater furto de cabos, helicóptero da polícia sobrevoando a região. Estou falando aqui direto com a Polícia Militar, não tem informação de tiroteio, pelo menos por enquanto. Você, morador dessas regiões, se quiser, mande mensagem para a gente, como é que está a situação aí, se está tenso dentro da comunidade, mas, a princípio, não está havendo nenhum tipo de resistência em termos de tiroteio por parte do tráfico de drogas. E você sabe o que é importante também, Silvana? É que a população tem muita informação sobre movimentação, cabo estranho aparecendo ali, lugar que o pessoal estoca isso, porque aquela coisa que eu já falei, né, Silvana, grampo de trem, de trilho de trem, ninguém usa para bibelô, para enfeite... Cortina da sala. É, não, cabo para fazer cortina também não, isso aí tudo vai parar ou em ferro velho ou então em uso em empresa clandestina e ilegal, né? Então, você que mora nessa região, você pode ajudar a polícia. Como é que ajuda? 2, 2, 5, 3, 11, 7, 7, né? Diz que denuncia, liga, avisa, né? Não precisa se identificar. Não precisa se identificar e ali a polícia tem acesso. Aliás, o diz que denuncia está participando também, está recebendo informações com relação a roubo de cabo, né? Que é uma praga, que virou uma praga no Rio de Janeiro e que afeta o funcionamento da cidade em todos os sentidos. Daqui a pouco a gente volta, né? A gente vai atualizando essa operação da polícia militar. Obrigada, Genilson. Outra operação da polícia militar na zona oeste. Uma operação que começou nas primeiras horas dessa manhã, ou faixa, mobilizando batalhões aqui da zona oeste e também policiais do comando de operações especiais. Policiais do batalhão de ações com cães, do BOPE e também, né, policiais do batalhão de choque. Qual é o objetivo dessa operação, segundo a Secretaria da Polícia Militar? É apurar denúncias, tentar identificar pessoas que furtam cabos da supervia, né, da rede ferroviária e também, né, cumprir mandados de prisão. Aqui na Vila Kennedy, ao contrário do que nós vimos mais cedo na região de Senador Camará, nós não vimos barricadas em chamas. Agora vimos muitas barricadas. Nós fizemos algumas imagens, fizemos imagens de um veículo blindado, vocês vão ver daqui a pouquinho, posicionado em um dos pontos mais críticos aqui da zona oeste, aqui na Vila Kennedy. E também acompanhamos a movimentação de policiais, né, usando veículos em diversos pontos aqui da Vila Kennedy. Eles também fazem um patrulhamento a pé. Nós, por enquanto, não temos informações sobre prisões ou apreensões. Essa operação, ela está sendo realizada aqui na Vila Kennedy, na Vila Aliança e também em Senador Camará. Silvana e Fachel. Tá aí, lembrando que essa operação faz parte da Força-Tarefa para combater os furtos... Que é uma praga, né? ...nos trilhos da supervia. Aí faz parte desse esforço aí. E os policiais vão avançando, né? A Polícia Militar disse que deve ser aí uma ocupação de duas semanas. Pelas próximas duas semanas, a polícia vai estar nessa região. Seis horas e cinquenta e sete minutos. Vamos lá pra cima, vamos voar. A Globocop está chamando o Genilson Araújo. Olha, a gente acompanha a movimentação policial Silvana e Fachel em um dos principais acessos à Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É uma mega operação que mobiliza homens dos batalhões aqui da área, da Zona Oeste, os batalhões da PM aqui da Zona Oeste. E também mobiliza policiais do Comando de Operações Especiais, né? Policiais do BOPE, do Batalhão de Ações com Cães e também pessoal do Grupamento Aeromarítimo, né? No caso, policiais em apoio à ação dos demais. Aqui trabalhando com homens do BOPE, do Batalhão de Operações Especiais e do Batalhão de Choque. Nós não temos ainda informações sobre prisões ou apreensões. Essa operação tem como finalidade apurar denúncias, né? Fazer a verificação de denúncias, desobstrução de vias públicas. Essa barricada está aí desde cedo, aí nas proximidades da estação de Senador Camará. Os policiais também estiveram na estação de Senador Camará, porque é feito um levantamento, Silvani Pachel, para apurar ainda a questão dos furtos de cabos, de fios da supervia. Então, eles estão fazendo esse levantamento também. Nós não temos informações ainda sobre prisões ou apreensões. Silvani Pachel. Obrigado pelas informações, Thaís, Silvani. Olha lá, e é o fogo na barricada e a vida seguindo, né? As pessoas tentando ter um dia normal. É o tráfico tentando impedir a entrada da polícia. A gente está acompanhando essa operação grande da Polícia Militar na Zona Oeste. A gente está acompanhando essa operação grande da Polícia Militar na Zona.